Ontem foi a vez do CSA abrir a temporada 2020, o Azulão estreou com vitória, venceu o CEL na abertura do Campeonato Alagoano, 1 a 0 em Olho d'Água das Flores. Todo mundo queria ver a estreia do Campeonato Alagoano, os torcedores do CEL faziam fila para entrar no estádio. Depois da boa campanha na Copa Alagoas, eles estavam confiantes. Com o que apresentou na Copa Alagoas, eu acredito que dá para a gente esperar bons resultados. Se Deus quiser, hoje a gente vai ganhar. A expectativa é uma das melhores, porque o CEL participou da Copa Alagoas, agora recente, vice-campeonato, perdemos pênalti e o time está, creio que, mais entrosado do que o time do CSA, que não deixa de ser uma grande equipe, mas o jogo espero que seja paro e que o resultado favoreça o CEL. A torcida do CSA, lógico, não iria ficar por baixo. Também compareceu em peso no espaço reservado para ela. Era a estreia do time em competições oficiais em 2020. A expectativa é boa, porque o CSA vem contratando bem, graças a Deus, que o time melhorou muito esses anos. 3 a 0 hoje de estreia para botar menos adversários e aí o tricampeonato vem naturalmente. Todo mundo queria também fazer aquele registro. E, como sempre, o que não poderia faltar é o antigo e inseparável rádio. Logo no começo do jogo, o CEL quase abre o placar, deixando o torcedor sertanejo empolgado. Mas, além dessa chuva toda, quem também apertou um pouco mais foi o time do CEL, que chegou em outros dois lances. Essas oportunidades desperdiçadas deixaram o técnico Alisson Dantas impaciente à beira do campo. O CSA conseguiu ter uma oportunidade apenas aos 31 minutos de jogo, mas sem levar muito perigo ao goleiro Matheus. No intervalo, tinha torcedor do CSA na torcida do adversário. Quer dizer, então, que o senhor está infiltrado aqui? Estou, rapaz, e eu vim por acaso. Depois foi que eu descobri que eu não estou no lugar errado, mas é assim mesmo. E aproveitando o intervalo, e aí, torcedor, o que você achou do primeiro tempo? Foi um jogo difícil, o CEL foi mais ao ataque, né? A gente sabe que o gramado dificulta um pouco, mas dificulta para os dois, né? A iluminação também não é muito boa, mas eu acredito que no segundo tempo agora o CSA venha melhor, venha para cima e com certeza acho que a gente vence esse jogo aí. No início do segundo tempo, o CSA resolveu logo abrir o placar do jogo na falha da defesa do CEL. Bilu foi lá e não perdoou. Foi com esse resultado magrinho aí, de 1 a 0, que o CSA começou oficialmente a temporada. Feliz pela vitória, feliz pelo gol. Muito bom começar com o pé direito a temporada, né? Creio que a gente tem muito evoluído ainda, ficamos em algumas coisas. Sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo, sabíamos do campo que não era estar do jeito que a gente queria, que impossibilitou um pouco de a gente implantar o que a gente treinou. Mas graças a Deus a vitória veio, agora é trabalhar para o próximo jogo e seguir vencendo. O Rafael Bilu, que fez o único gol da partida, acabou sendo substituído na metade do segundo tempo. É um incômodo que eu já estava sentindo em alguns treinos, mas amanhã eu vou voltar a tratar isso para o próximo jogo contra o esporte sem voltar 100%. Derrota de um lado, vitória do outro, mas os dois treinadores saíram com uma avaliação positiva dessa primeira rodada do campeonato. Nós fizemos um jogo interessante, poderíamos sair daqui, conseguir um resultado positivo hoje, perdemos algumas oportunidades. Eles tiveram uma oportunidade e foram felizes na conclusão. A nossa equipe vem de um desgaste também, não tivemos tempo de recuperação, mas fizemos um jogo com intensidade também, dentro do limite dos nossos atletas. Então, eles estão de parabéns, é focar no próximo jogo, corrigir algumas situações para que a gente consiga a nossa primeira vitória na Laguna. Acho que a equipe está de parabéns, acho que dentro das circunstâncias do que o jogo se apresentou, a gente se comportou da melhor maneira possível. A gente sabe que teve que fugir da nossa característica, passamos 20 dias aí treinando para ser uma equipe leve, de toque de bola, de posse, mas o campo não permitia isso, tinha a questão de iluminação, acho que o árbitro se equivocou em algumas decisões também. Então, minha equipe está de parabéns, de 0 a 10 eu dou 11 hoje. Agora o CSA se prepara para enfrentar o esporte no próximo sábado pela Copa do Nordeste. É um time que recém promovido a Série A, está fazendo investimento, tem um treinador experiente, tem um bom elenco. Existe uma dúvida sobre a questão se eles vão conseguir regularizar ou não as contratações, então a gente tem que ter um pouco de ressalvo. Aí a gente já teve acesso ao primeiro jogo deles, vamos olhar o segundo, vamos ver como eles vêm. Mas a gente está jogando em casa, tem que se impor, tem que ir para cima e tem que buscar a vitória. É, e o céu vai ter um descanso aí pela frente, né gente? Só volta a campo no dia 2 de fevereiro contra o Asa lá em Arapiraca. O CSA já tem jogo no sábado, viu? Recebe o esporte às 6 da noite no Rei Pelé pelo Regional. E pelo Estadual, pega o Jaciobá na terça-feira também no Trapixão.